Bom dia pessoal do canal Universidade de Cultura, eu sou Alexandre e hoje eu estou aqui na capital Maceió, estou aqui no momento na Praça Deodoro pessoal, essa praça que tem esse nome em homenagem a Marechal Deodoro da Fonseca que foi político e militar brasileiro e proclamador da república pessoal e foi o primeiro presidente do Brasil, eu vou mostrar um pouco dessa praça para vocês, das belezas dessa praça Bom pessoal, mostrando aqui a Praça Deodoro para vocês, uma belíssima praça Em 15 de novembro pessoal de 1889 Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república Ele foi proclamador da república e também o primeiro presidente do Brasil Aqui podemos ver algumas plantas Bom pessoal, essa é a estátua de Marechal Deodoro da Fonseca proclamador da república e o primeiro presidente do Brasil pessoal Bom pessoal, vamos lá, vamos lá Aqui podemos ver a localidade é muito bonita aqui o local E essa é a estátua de Marechal Deodoro da Fonseca pessoal Quero mandar um abraço a todos os inscritos aí do canal Diversidade Cultura que sempre acompanham nossos vídeos Muito obrigado sempre por nos acompanhar Praça Deodoro Marechal Deodoro Marechal Deodoro Marechal Alagoas pessoal Mais uma vez a estátua de Marechal Deodoro da Fonseca E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, quem não é inscrito no canal se inscreva, um grande abraço a todos vocês e até outra oportunidade se Deus nos permitir. Tchau, fique com Deus.